Olá pessoal, quem fala com vocês aqui é a Daíra José Eu quero mostrar algo para vocês aqui, gente Não sei se eu me lembro, se já foi falar o nome dessa árvore aqui para mim Ela é até uma fruta muito gostosa, muito boa Vou fazer a filmagem aqui, mostrar para vocês Alguém que souber aí no meu canal no YouTube Por gentileza, me fala o nome dela Tá bom? É uma delícia, olha aqui Bem meladinha, bem docinha, muito gostosa essa fruta aqui Olha aqui o pé dela Olha o tamanho dessa frutinha aqui, que delícia Gostosa, gente Vocês nem imaginam Enquanto é bom, vou mostrar para vocês aqui, ver se vocês conhecem, tá bom? Olha, esse pé aqui A folha, como que é a folha dela Eu me lembro que meu tio Pegava Pegava aqui, ó Tirava a casca dela Tirava essa casca aqui, ó Esse entre casca aqui Aí batia e colocava na garapa Melado quando estava fazendo Fazendo rapadura, para ficar bem Bem clarinha a rapadura Tá vendo aí, ó Se vocês souberam aí no meu canal aí o nome científico dessa planta aqui Por gentileza Deixa lá nos comentários, lá para mim Tá bom? A frutinha aqui dá, ó Olha que delícia essa fruta Só que está atrapalhando aqui, né? Muito gostosa, ó Olha, a frutinha mais deliciosa Bonitinha, ó Então é isso aí, tá bom? Deus com Deus Até o próximo vídeo Tchau